Música Governar é mais do que reger, mais do que dirigir, é conduzir. E conduzir pede mais do que autoridade. Exige também sensibilidade para trilhar novos caminhos, para descortinar novos horizontes. Governar é escolher, antes de tudo, como governar. E, acima de tudo, para quem governar. O governo da cooperação chega ao seu terceiro ano mostrando que escolheu esse caminho diferente, onde tão importante quanto avançar é não deixar ninguém para trás. Por isso, junto com obras, junto com as ações, estamos inaugurando um novo tempo para a Rondônia e para os rondonienses. A escolha é por um Estado mais forte, mas onde o desenvolvimento seja inclusivo. Nossa principal construção é fazer o cidadão mais feliz. Fazer melhor, fazer o que nunca se fez. Fazer o que é preciso para a nossa gente ser mais gente. Abrir um caminho, uma porta para essa tal cidadania, é o trabalho de todo dia. O Morada Nova, o programa de habitação do governo do Estado, amplia o alcance do Minha Casa Minha Vida. Depois de décadas de ausência do Estado, estamos fazendo moradia popular na cidade e também no campo. 400 casas já foram entregues em Rolim de Moura. Só na capital serão construídas mais de 9.600 moradias. O Morada Nova, o Orgulho do Madeira, no bairro Mariana, é uma nova cidade com toda a infraestrutura. 4.000 casas e apartamentos. No campo, já começaram a ser construídas as primeiras casas. Serão mais de 1.400 casas de alvenaria. No Estado todo, até 2014, serão 20.000 moradias entregues. 20.000 famílias rondonienses com uma vida diferente, com uma morada nova. Outra inédita ação do governo do Estado é a regularização fundiária urbana. Com o programa Título Já, o governo oferece a tranquilidade do título definitivo para as famílias rondonienses. Quem é dono de fato, agora passa a ser dono de direito. Agora sou proprietária de fato. 5.000 títulos já foram entregues. A execução do programa se intensifica para atingir a meta de até 2014, atender com o título definitivo de propriedade 100.000 famílias em todo o Estado. Já o Terra Legal, visa levar essa tranquilidade do título de propriedade ao campo, o Estado já emitiu 1.300 títulos de propriedade. Esse ano serão mais 5.000. Até 2014, a meta é chegar a 12.000 títulos. É paz e segurança jurídica para as famílias que trabalham na terra, que vivem no campo. Tão importante quanto levar tranquilidade ao campo, é levar melhores condições de produzir. Para isso, o governo da cooperação desenvolve várias ações. Desburocratizar e apoiar com crédito e equipamentos as agroindústrias é parte dessas ações. Com o apoio do governo, até o final desse ano, serão criadas mais de 1.000 agroindústrias. Com a força do governo do Estado, o crédito agora também chega para o pequeno e médio produtor. E chega a juros zero. Agora, graças a Deus, com o incentivo do governo, da EMATER, Secretaria de Agricultura, então temos grandes parceiros que têm dado uma grande força. Hoje, a minha horta hoje, ela dá um alquerimei, mais ou menos, de horta. São empréstimos de até 50 mil reais. Assim, a tecnologia passa a fazer parte do dia a dia do produtor e a produção melhora. Em 2012, iniciamos com 200 milhões em linhas de crédito. Esse ano, a oferta de crédito é de 400 milhões. Outra frente de apoio à produção e ao empreendedorismo, tanto no campo quanto na cidade, é o Banco do Povo. Rondônia contava apenas com duas agências. Em dois anos, foram inauguradas 18 agências. Com mais oferta de crédito popular, temos muito mais gente realizando o seu sonho, fazendo parte de uma grande inclusão produtiva. O apoio à piscicultura também revolucionou o setor nesses dois anos. O governo subsidia a construção de tanques nas pequenas propriedades e incentiva o setor como um todo. A produção de peixe saltou de 12 mil toneladas para 40 mil toneladas ano. Foram 4 mil novos postos de trabalho criados. Rondônia já assumiu a liderança na região e caminha para atingir a meta de 80 mil toneladas em 2014. Para melhorar a produção no campo, o governo do estado também está concluindo uma nova usina de calcário em Espigão do Oeste. A produção atual é de 3,5 toneladas. A usina de Espigão vai produzir mais de 40 mil toneladas mês. Mais calcário na mão do produtor, mais produção. O projeto Estradão também é parte desse pacote pró-produção. Ao melhorar as condições das estradas de chão, melhora o escoamento do que produzimos, melhora a vida de todos que precisam de estrada boa. Em 2012, foram 8 mil estradas recuperadas. E em dois anos, mais de 600 pontes velhas de madeira foram substituídas por pontes de concreto, galerias ou bueiros de metal. O governo também nunca esteve tão presente apoiando os municípios, fazendo estradas vicinais. Esse ano, a atenção e o investimento nas estradas de chão serão ainda maiores. Serão 10 mil quilômetros de estradas recuperadas. O governo da cooperação, só nesses dois anos, investiu em 10 usinas de asfalto. Três delas de asfalto usinado de alta qualidade. Com isso, reduzimos o custo de produção em mais de 47%. Avança o asfaltamento das rodovias. Temos em execução 170 quilômetros de asfalto de rodovias estaduais, interligando cidades e distritos a BR-364 e a outros municípios. Um exemplo disso é a obra da RO-470, ligando Ouro Preto a Mirante da Serra. Outra obra importante é na RO-257. Já entregue o trecho ligando Ariquemes a Machadinho do Oeste. E o governo da cooperação também está levando asfalto às cidades, fazendo asfalto na frente das casas das pessoas. Uma presença de governo nunca vista. 130 milhões já começaram a ser investidos para levar asfalto de qualidade a mais de 40 municípios. Serão 500 quilômetros de asfalto. Mais de 80 mil famílias que terão asfalto na porta da casa, na sua rua. O governo também assumiu o asfaltamento das obras do Anel Viário de Giparaná e está entregando a obra. Só o município de Porto Velho vai ser atendido com 150 quilômetros de asfalto. Parte desse asfalto feito pelo governo da cooperação vai beneficiar, além dos bairros da capital, os distritos, em Jaci Paraná e União Bandeirantes. Uma situação que era caótica. Quando chovia aqui, era um lamaçal terrível, né? Muita lama, muita lama. Sem jeito de a gente andar, hoje melhorou 100%. Essa força do governo da cooperação já chegou. Para enfrentar problemas crônicos, resultantes de uma falta de investimento que durava décadas, o governo do estado atua em várias frentes. No fortalecimento dos hospitais regionais, foram investidos 26 milhões em várias áreas. 57 veículos foram comprados e destinados aos municípios. Os hospitais regionais de Cacoal e de São Francisco, concluídos, funcionando. Hospital de Buritis, reformado, atendendo. Nos hospitais regionais de Porto Velho e Vilhena, mais de 46 milhões investidos. Na capital, soma-se ações urgentes como os mutirões de cirurgias, com obras há muito tempo necessárias. O Hospital Infantil Cosme Damião, o Hospital do Câncer, a ampliação do Hospital de Base, o saneamento do João Paulo II. Destaque também para os 150 novos leitos do hospital. Logo teremos a inauguração da Policlínica Oswaldo Cruz com 37 especialidades, já concluído na Zona Leste de Porto Velho. O CERO, Centro de Reabilitação de Rondônia. Na Zona Sul, a AME também já foi inaugurada e já está salvando vidas. Esse novo centro de terapia intensiva tem equipamentos modernos, 35 leitos de UTI, funcionando como uma unidade avançada de apoio ao Hospital João Paulo II. E o prognóstico da saúde é melhorar mais. Até 2014, hospitais regionais de urgência e emergência de Ariquemes e Guajaramiri. E o Hospital Regional de Porto Velho, um investimento de R$ 80 milhões, com previsão de entrega para dezembro de 2014. Entre outros investimentos importantes, temos ainda a reforma completa do CEMETRON, orçada em R$ 10 milhões. Na educação nunca houve tanto diálogo, avanços e compromissos atendidos. A gestão democrática é um desses compromissos que virou realidade. E as escolas agora elegem também suas prioridades, definindo como melhor investir os recursos. Hoje temos mais tempo para aprender. Já temos 20 escolas em regime de tempo integral. O clima melhora na sala de aula em todo o estado. O programa de 100% climatização das escolas, em execução, conta com R$ 43 milhões e será concluído até 2014. Além de executar um forte programa de reformas, ampliações e modernização das escolas, que chega a R$ 30 milhões. O governo do estado também está ampliando a rede estadual, construindo novas escolas. Entre concluídas e em execução, temos 24 escolas, o que vai somar 88 salas à rede, com uma média de 16 mil vagas oferecidas em 3 turnos. Em projeto e em licitação, 8 escolas, o que vai abrir vagas para cerca de 6 mil novos alunos. Todos esses investimentos já têm recursos assegurados. É uma verdadeira revolução na educação. Outro destaque são as escolas especiais, como as escolas Famílias Agrícolas, de Abaitará, e como a Escola dos Sonhos, de Jaci Paraná, em fase de conclusão. Na segurança, também estamos avançando. Para superar a criminalidade, estamos superando uma infraestrutura há muito tempo deficitária, com investimentos nunca imaginados. Inauguramos o posto da Zona Sul, na capital, e a central de polícia da Jorge Teixeira. Viaturas foram entregues e o policiamento ostensivo e preventivo está cada vez mais atuante. 130 milhões investidos na construção de 12 unidades de segurança pública integradas no estado. Em Vilhena, inauguramos presídio para 256 detentos, e está em construção o novo presídio de Ariquemes, com capacidade para 360 presos. Até dezembro de 2014, serão implantados o DNA Criminal, um instituto de criminalística, a sede da Polícia Civil e o complexo de delegacias especializadas. E ainda este ano, 27 milhões serão investidos na segurança de fronteira. O desenvolvimento de Rondônia ganhará novo impulso com a implantação da CPE, já aprovada. E em Rondônia, a modernização dos portos já chegou com a criação de novos portos, como o do Grupo Maggi e outro, parceria do Governo do Estado e Governo Federal. Assim, a atividade portuária do Estado vai se ampliar. A curto prazo, já triplicaremos nossa capacidade de operação. Hoje, já conquistamos um novo marco. Rondônia agora exporta a sua carne pelo seu porto. São 2 mil containers por ano. A redução dos custos deixa nossa pecuária mais forte. A limpeza, sinalização e dragagem do Rio Madeira, uma ação inédita do Governo do Estado, começa a ser realizada este ano. Prepara-se, assim, o caminho para esse aumento de fluxo de embarcações. O investimento deve passar de 160 milhões num plano de ação de 5 anos. Porto Velho, distritos e municípios serão atendidos com água na torneira. O Governo realizou um feito inédito. Recuperou 726 milhões para investir na capital. E já estamos concluindo a rede de distribuição que vai atender 18 mil novos domicílios. Em Jassi, mais de 1 milhão e meio será investido na rede de distribuição. Em Jiparaná, o investimento é de 31 milhões. 44 milhões será um investimento em saneamento no município de Jaru. São apenas alguns dos investimentos. O que era um problema urbanístico, foco de doenças, vai virar os canais da cidadania. Um trabalho de revitalização dos córregos e igarapés, que inclui também um completo investimento em paisagismo e aparelhamento para uso público, com praças, pistas de caminhadas e academias ao ar livre. 30 milhões serão investidos em Porto Velho, Jiparaná, Buritis, Ariquemes, Ouro Preto, Jaru e Vilhena. As obras já foram iniciadas. O igarapé pintado em Jiparaná passa agora pela revitalização. Na capital, a construção do complexo do espaço alternativo da Jorge Teixeira será um marco no lazer e uma grande contribuição para a qualidade de vida dos portovelhenses. Destaque também para a série Investimentos nos Palcos da Cultura, o tão aguardado Teatro Estadual em Porto Velho, uma obra que já durava 15 anos, teve atenção especial e já será entregue à classe artística e à população até o início de 2014. Tudo isso e muito mais é parte dos investimentos que fizemos, estamos fazendo e vamos fazer. São mais de 2 milhões em obras e ações em curso. O governo avança. O Estado avança. Rondônia se desenvolve. E os rondonienses já colhem os frutos desse desenvolvimento. O Estado que cresce bem mais que a média nacional encontrou o seu ritmo, o seu tempo. O tempo de trabalhar em harmonia e de fazer a diferença. E é isso que estamos fazendo. Rondônia, o governo da cooperação.